O lateral direito do Palmeiras, ex-Atlético Mineiro, o Marcos Rocha, fez uma provocação ao Cruzeiro nas redes sociais ao participar de uma live do influencer Gustavo Tubarão, baita de um influencer, que é atleticano, né? E ele pedia ao Marcos Rocha que fizesse vários gols contras. E o Marcos Rocha falou que não perdia direito nenhum para o Cruzeiro, fazendo até uma certa provocação que rendeu muitos comentários nas redes sociais. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do Marcos Rocha e depois vamos pontuar sobre esta situação. Só que antes, família, deixem aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sem a sua participação o nosso canal é absolutamente nada. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Boa noite. Boa noite, filho. Tudo bom? Bom, e o senhor? R$50,00, 10 gols contra o Cruzeiro. Tá barato demais, tá não? Não, ué. Não, aumenta para R$100,00. Não, tá melhorando o negócio aí agora, hein? Você consegue fazer... Não é preciso de 10 gols. É 10 gols contra. O Cruzeiro vai ganhar 10x0. Ué, tá doido. Não tem jeito, não. Eu não perco para as Maria, não. Você tá doido? Não, não faz, não. Tem Cruzeirense que me segue, ô. Não, vou até desligar aqui. Falou. Ô, você respeita o Cruzeirense que me segue. Aí, tá vendo? Tá vendo por que vocês devem ganhar o Cruzeirão até morrer. 10x0 com 0, que é boloso. Agora, prestem atenção, família. A galera da Globo viu esse comentário do Marcos Rocha e meio que fez uma lacração ali nas redes sociais falando que o comentário do Marcos Rocha era homofóbico. E eu, particularmente, não achei. Eu acho que faz parte do futebol. Ele, como ex-atleticano, o Cruzeiro é o Cruzeiro e a gente vai zoar o Atlético. Eu, particularmente, chamo os atleticanos de franga. Não quer dizer que eu tô sendo homofóbico. Pelo menos é essa a minha opinião. Mas a galera do pessoal aí do GE, né, colocou lá uma matéria falando que o comentário do Marcos Rocha teria sido homofóbico. Eu acho que houve um exagero, uma lacração muito grande em cima desta matéria da Globo. Claro, é a minha opinião. Se vocês não concordam, ok. Espero que respeitem. Assim como eu respeito a opinião de cada um de vocês. Coloquem aqui nos comentários. Vocês acham que a Globo forçou pra cima do Marcos Rocha ou vocês acham que a Globo está certa no título que colocaram desta matéria? Agora, Marcos Rocha, espere. Quem fala o que quer escuta o que não quer. Quarta-feira ainda tem jogo. Ainda temos a possibilidade de conseguir os três pontos e o Cruzeiro vai pra cima do Palmeiras porque quer a vaga na Sul-Americana. Vamos aguardar e esperar pra saber aonde é que essa história vai dar. Agora, família, eu gostaria de colocar aqui na tela pra vocês a reação dos vascaínos que estão desesperados. Aquele famoso comentário que lutem, vive até hoje. Em 2019, falaram que lutem para o Cruzeiro. E desde então, o vascaíno tem lutado muito e ainda assim tem que receber a provocação dos torcedores do Cruzeiro que sempre lembram deste comentário. Agora eu vou colocar aqui pra vocês a reação dos vascaínos que estão desesperados. Vão decidir se vão ficar ou não na primeira divisão na última rodada do Campeonato Brasileiro. Graças a Deus, desse BO, o Cruzeiro já se livrou. A saída foi dada pela equipe do Grêmio. Pelo lado direito tem Gustavo Martins. Sai curtinha com o Pepe. Pepe tem ali, Vila Sante. Chegou Natan, empurrado. Levou vantagem, passou pelo Marlon. Chegou o Piton. Passou. Tem na direita, ele vai invadindo com liberdade. Chegou o Maicon, fechou o Luizito Soares. Bateu! Ah, não. Eita, gol do América. Foi tipo assim o jogo. Não sabiam que não podiam dar liberdade para o Luizito Soares na entrada da área. Não sabiam. Que ele mete o arco, ele bate. Tá aqui o parado. Inacreditável. 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 Ô, Léo. Ô, Léo. Ô, Léo! Saiu pra quê, porra? Tu foi sair do Soares pra quê? Ah, eu fui sair que o cara vinha passando. Porra, de brincadeira. Tá de brincadeira, cara. Tá de sacanagem. Léo. Reclama do Bambu. Reclama do Bambu. Cara, sabe o que é pior? É o Vasco não querer ficar, mas os adversários querem que ele falhe. Que ele fique. Ramon Dias, o que você quer pro Vasco? Você quer o Vasco rebaixado? Você quer jogar com o Robson Bambu pra jogar contra a Ferreirinha, contra o Soares? Robson Bambu, o pior jogador da história do Vasco. O que é isso? O pior jogador da história do Vasco. Um cara que não era nem pra sentar no banco de reservas do Vasco. Não era nem pra entrar em São Januário. Um jogador limitado, fraco, ridículo, horroroso. Como é que se me entra com o Robson Bambu no jogo que é pra definir uma situação onde o Vasco tá disputando rebaixamento como a do Bahia? Como é que se bota um jogador que não tem a mínima condição técnica de vestir a camisa do Vasco, ainda mais no jogo contra o Grêmio? Não sou do país. Você quer que o Vasco seja rebaixado e botar um filho da puta desse pra jogar? Ei, calma, Russo. Tem a mínima condição técnica, porra. Não existe a gente começar um react pós-jogo no react de Rússio Vasco com o Robson Bambu como titular no jogo contra o Grêmio. É inadmissível, é criminoso botar um jogador desse pra jogar. Criminoso, porra. Já vou ver o jogo aqui revoltado, porra. Tendo o Robson Bambu como titular. Revoltado. Vai dar certo, Russo. Calma. Menor, que puto, porra. Não tem a mínima condição, porra. Mas a gente vai ficar aqui tranquilos em ver Robson Bambu jogar um a menos dentro de campo. Vai dar certo, vai dar certo. A gente vai jogar a última rodada amistosamente. Meu Deus do céu, é difícil de compreender isso. 3 a 1, América Menina, no Bahia, gente. É só ganhar o jogo no meu segundo tempo. posso parir, eu jogo parir, tira o zagueiro, tira o bambu, gente. Poxa, já tomou um gol, só não foi dado porque foi dado impedimento por milímetro. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Eita, vai anular isso? Adianta eu falar alguma coisa? Adianta eu falar alguma coisa? Adianta não. Adianta eu falar alguma coisa? Agora vai botar, porra. Agora vai botar, vai mudar. Vá pra puta, tem pariu, rapaz? Vai se fuder, rapaz. E o Fagner ali só? Maluco, rapaz. Calma, Robson, calma. Vai dar certo. E a Didinho? Alguém? E a Didinho? Se filha da puta, vai tomar no cu? Amo, Robson. Amo. Vai tomar no cu? E o Yelp, o Yelp e o Yelp, tem que atingir. Ah, tá bom no cu? Ah, porra. Vai tomar no cu? Porra. Tudo pra gente se livrar hoje e de forma covarde, a gente vai levar o jogo pra última rodada. Vardes, do técnico, os jogadores. Tá? Estamos fora da zona. vamos jogar dependendo da gente, mas o que foi visto hoje aqui foi covardia. Covardia. Time covarde, vagabundo. Um abraço a todos, galera. Vamos passar o Januário que a equipe vença. Agora a família encerrou por aqui mais um vídeo do nosso canal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui! E aí E aí Obrigado.